Cantando na boca do povo Cantando indigo, malandro, moleque, mulambo, binomal Cantando escravo, fugido, louco, varrido Vou fazer meu festival Mantendo cigão Debaixo da ponte Cantando Embaixo da terra Cantando na boca do povo Cantando Poeta, palhaço, pirata, político, ferrante, judeu Cantando No mundo na estrada, não é nada ganhado E esse mundo é todo meu Mamê Sintando Debaixo da ponte Cantando Embaixo da terra Cantando Cantando Na boca do povo